Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Polícia Civil de Itapes, em conjunto com policiais da Operação Golfinho, apreendeu na noite de ontem, em uma propriedade rural, mais de R$ 100 mil em drogas, além de armas, munições, insumos agrícolas e equipamentos. A operação de ontem é uma continuação da Operação Mano J, efetuada no último dia 28, onde seis pessoas envolvidas com diversos crimes na cidade e região foram presos. O Polícia Civil e a Brigada Militar aqui do município realizaram a maior apreensão que já foi realizada aqui nessa cidade, de drogas, numa propriedade rural aqui do município. A droga estava enterrada no meio da propriedade, nos fundos da propriedade. Essa droga, ela pertence à organização criminosa que a gente já vinha investigando, a qual foi objeto da operação aí na última semana. E pela quantidade expressiva aí de drogas e armamento, a gente pode perceber o poderio que tinha essa quadrilha que a gente vinha investigando. Com essa apreensão, a gente espera dar um baque considerável no tráfico na cidade, porque agora eu acredito que eles vão ficar sem ter o que vender. Então, por algum tempo, eu acho que a gente vai ficar sem droga com o caos. Todo mundo esteve empenhado hoje o dia inteiro nesse trabalho. Eu nem almoçar não almocei, a equipe também aí toda, da Polícia Civil, o pessoal da Brigada Militar. E isso tem sido possível justamente a esse empenho, essa garra, essa determinação, a esse companheirismo e do grupo, das instituições, a união que se estabeleceu. Então, aí, mais um trabalho que foi realizado. Eu acho que um dos maiores trabalhos que a gente já fez aí nos últimos tempos. Obrigada. Obrigada.